No passado fim de semana o Arsenal do Minho de Toronto organizou o seu festival de concertinas e desgarradas. César Pedro teve presente e vamos agora ficar aqui com um segmento em apresentação deste fantástico espetáculo que teve lugar no Salão do Local 183. Mais de 1.200 pessoas encheram o Salão de Jerry Gallagher no Local 183, onde decorreu o 15º Festival de Concertinas e Cantares ao Desafio, organizado por o Arsenal do Minho de Toronto. O evento teve a presença do Ministro da Cidadania e Imigração, Charles Sousa. Após o jantar, houve várias atuações de concertina. Ricardo Ferreira, vindo de Portugal, iniciou o festival. Subiram ao palco três grandes nomes de Portugal das Desgarradas Minhotas, Henrique de Lindoso, Rosa Maria e Manuel Silva. Cá lenta aí meu canhoto, Cá lenta aí meu canhoto, Cá lenta aí meu canhoto, Que eu já sei a tua treta, Aqui vai o Fortaraço, Ali para o meu amigo letra. Ero Mahalo estilo, oh coração de na cidadeira. Vais ter pernas para a corrida Entre o seu milho de lindoso Põe-te vinha, rapariga Eu faço quantas à vida Eu faço quantas à vida E no meio de vós doís E no meio de vós doís Queremos puxar o alçal Tenho peso para vós os dois Este fico no aeroporto Este fico no aeroporto O ar vende a minha conquista A polícia o queria prender Que nem cara de vileirista Há jornais e revistas Há jornais e revistas Mas o Henrique é louça-fim Tu sabes que eu sou bem fino Quase a ficar lá preso Que eu tenho lugar de marroquino Mas eu sei o proxto Cá dentro da cantoria É que eu sei o proxto É que eu sei o proxto Também o agradeço ao Silva Que foi quem me convidou Durante o intervalo e o bailo O presidente da Assembleia Geral do Arsenal do Minho António Letra falou para a gente da nossa Temos dois ranchos O rancho senior e o rancho infantil Que comportando os dois aproximadamente Sem figuras, sem membros Temos um grupo de concertinas Como um não há, eu diria em Toronto Mas não erraria se dissesse não há no Canadá Que tem feito várias atuações Em diferentes partes da província de Ontário E além de mais temos as festinhas periódicas Temos os jogos tradicionais Temos os piqueniques Portanto, o Arsenal do Minho É um veículo da cultura portuguesa Sobretudo da cultura norteinha E esperamos que assim continue a progredir E continuá-lo a ser a direção Se a direção autobal E se as direções vindouras Continuarem a trabalhar Para defender primeiro a cultura portuguesa E segundo a cultura minhota A cultura norteinha Na segunda parte houve mais descarradas E a presença da concertina do luso-canadiano Victor Barros No fim da noite houve a entrada em conjunto Na sala de mais de 30 elementos tocadores de concertina Vamos lá, pessoal Um bom aplauso para as concertinas Muitos dos jovens presentes levantaram-se e iniciaram um grande bailarico O som das concertinas e castanholas Tocando modas típicas do Minho E aí E aí E aí Amém. 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 concertinas e também de haver desgarradas mais uma vez parabéns e agora vamos ficar aqui com mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois apresentar a conversa que eu tive com o António Botelho da Novo Horizonte